Música Calma, calma Deixa eu mostrar, peraí Música 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 Oi, meus amigos e meus lindos, tudo bem, gente? Hoje é dia 30 de novembro, deixa eu mostrar pra vocês aqui, dia 30 de novembro de 2020, né? Acredito que eu tô fazendo isso de novo, porque eu já havia feito um vídeo desse. Pra quem não sabe, é o que a gente tá tentando engravidar, já tem três meses, desde setembro a gente tá tentando. E eu já tinha feito um vídeo desse, achando que eu estava grávida, toda empolgada, e acabou que eu não estava. É, o que acontece? Dia 25, isso, dia 25 foi meu período fértil. Um aplicativo, esse aplicativo aqui, ó, PC, peraí, PC, acho que é isso mesmo, esse aqui. Ó, eu anoto tudo aqui, falta nove dias pra minha menstruação. Entrei no meu período fértil dia, meu período fértil iniciou dia 23, mais ou menos, e aí dia 25 eu tive relação. Aí, eu tive dia 25, dia 26, dia 28, dia 29. Só que, só dia 25 que eu tava no meu período fértil mesmo, que são três dias que duram, né? Aí era dia 23, dia 24 e 25. Aí eu só fiz dia 25. Porque, assim, esse mês a gente nem tá tentando muito, assim, entendeu? Mais do que as outras vezes. Mas, eu acabei que anotei, porque como eu tô, a gente tava tentando, eu tava fazendo as contagens da minha menstruação e tal, tudo certinho. E, já tem cinco dias isso, né? Tô sentindo muita cólica no pé da barriga. Vou mostrar pra vocês, mais ou menos, onde que fica a cólica que eu tô sentindo. Ontem, eu senti uma cólica aqui, sabe? Aí, agora eu tô sentindo aqui, assim, ó. Uma cólica, tipo, não uma cólica, tipo, ai, que cólica que eu tô morrendo. Mas, assim, uma dor fininha, sabe? Bem doloridinha. Então, enfim, eu acho que eu gravei. Todo mês eu acho isso, mas eu acho que agora eu tô sentindo algo diferente. Bom, daqui 10 dias a gente faz o teste. E aí eu volto pra falar com vocês, ou se eu tiver outro sintoma. Se eu notar alguma diferença, alguma coisa, eu gravo pra vocês. Ó, vou confessar que eu tenho várias, várias vezes que eu já fiz isso nesse vídeo, mas não deu certo, né? E eu apaguei. Mas essa, mesmo se não der certo, eu vou deixar. Vou mostrar pra vocês, eu tenho um teste aqui, ó. Eu tinha comprado um teste, ó. Esse aqui tá aberto. Eu fiz ele meio retrasado. É, meio retrasado. E aí ficou um aqui. O Yucar nem são ninguém que tem esse teste aqui. Mas tá aqui. Pra quando eu precisasse, eu vou ver se esse mês a gente vai precisar fazer. Eu tô tentando não colocar na minha cabeça, gente. Porque todas as vezes eu coloquei na minha cabeça e ficava muito ansiosa. E fazia três, dois... Ao primeiro mês eu cheguei a fazer quatro testes. E antes da minha menstruação descer. Mas tô tentando não pôr na minha cabeça isso. Mas eu tô sentindo algo diferente. Então eu preciso contar pra vocês, né? E aí eu vou atualizar pra vocês, tá bom? Gente, hoje é dia 10. E é pra descer a minha menstruação. Mas eu tô muito ansiosa. E olha o que que eu trouxe na viagem. O que que é isso? É um médico? Não. É um negócio. O que? A minha tá aqui, ó. Eu tô tentando ver, né? Uhum. Acabou? Acabou. Gente! Ai, nem sei por onde começar esse vídeo. Mas... Hoje é dia... 16 de dezembro. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Agora são 13 e 1 da tarde. A gente foi lá na pratinha e comprou três testes de gravidez. Três testes. Comprei três testes de gravidez. Vou fazer um agora. Ai, se der negativo eu vou fazer amanhã. Porque eu não tô aguentando. Ansiedade. Era pra minha menstruação. Pelas minhas contas, era pra ter decidido dia 10. Então, tem seis dias que tá atrasado. E eu tô sentindo umas coisas, assim, bem estranhas. Tipo, eu tô com enjoo, assim, sabe? Estômago ruim. Aí, tem hora que me dá uma fome doida. Que dá até um buraco no estômago. Então, é isso, ó. Eu não sei como que vai ser, porque hoje eu recebi, assim, uma notícia tão incrível. Que é uma realização de um sonho. Então, se hoje eu descobrir que eu tô grávida... Meu Deus do céu, eu nem sei como é que vai ser. Deixa eu... Vou pirar. Muito. E é isso. O Yulker sabe que eu comprei esses testes, porque ele que teve que me levar lá. Então, não dá nem pra fazer surpresa pra ele. Mas, aí, vamos ver. Acho que eu vou fazer esse aqui, ó. E eu vou lá fazer agora. Tá tarde, né? Então, depois, se der negativo, vou esperar um dia e fazer de novo. Porque agora é três horas, não é a hora, né? Mas sou muito ansiosa. Dá oi. Oi. E aí, o que você acha? Positivo. E você, João? Você acha que tem neném na barriga da mamãe? Eu sei. Eu acho que tem, gente. E você, Aninha? Não. Ou não? Tem. E você, Diego? O que você acha? Você acha que tem ou não? Eu? Uau, isso deve ter. Eu vou fazer. E o Wilker quer ver junto comigo? Não. Tá, na hora que eu acabar aqui, eu vou te chamo. Por trás, a gente não é que a espelha azul, não. Tá. Então, você vai pra correr. Quer? Aí, você tá guardando o meu barco, não? Tá, calma. Tá ansioso. Ai, Deus. Se eu estiver grávida, não aguento chorar mais hoje, não, Wilker. Nossa, Deus. Se der positivo, acho que eu vou morrer. Parei que eu vou ler o teste, pra ver como que faz isso aqui. Eu acho que esse aqui é de fazer xixi. Deixa eu lavar a mão, pra você não ter esse teste, né? Lavar a mão. Deixa eu ver aqui. Ó, a do de fazer. Tá gravando? O Wilker não aguentou, não. Tem que entrar, né? Eu falei pra deixar eu ler que eu vejo. Demorando demais, né? Deixa eu ver, amor. Você tá muito enrolada. Pera aí. Não entendi. Agora que depois eu tenho que fazer o teste assim. Vou fazer xixi aqui. Vou fazer o xixi aqui, ó. Aqui em cima. E depois deixar o teste assim. É igual aquele que a gente fez. Você tá gravando direitinho, amor? Você tá gravando aí. Não, não. Então deixa eu fazer xixi, César. César, tira o pé. Pera aí que tem um negócio aqui. Não te falei? Não, mas vai dar certo. Não, mas vai dar certo. Que lindo. Vai te comprar o teste simplesinho. Você não comprou, deu? Por quê? Tem ele ali. Ele aqui é bom. Estranho chique. Aí não dá certo, não. Estranho é muito difícil de fazer. É difícil mesmo. Tem que urinar e depois fica sem coisa. Você tá com o teu. Qual o seu meu tempo que tá esperando? Hã? Qual o seu meu outro? Uma hora pra assistir. Uma hora? Mentira. E esperar, não? Já olhou a minha esposa desse tipo. Quase. Em cinco minutos? Não. E aí, esperando cinco minutos. Falta um minuto. Não chega esse minuto, não. Eu vou até marcar aqui. Ai, Deus, que ansiedade. Já deu um minuto? Vai lá pegar. Coitadinho. Fecha o olho, Will. Quer ver? Vai sair do picando. Meu Deus. Ai, Jesus, meu coração. Quer abrir a mão ou não? Quer ela? Não é dos pés. Pode abrir a mão? Não, mas não brinca. Vai dar negativo. Abre o treino. Zé, oi. Deu positivo, Will. O que? Deu? Cadê? Deixa eu ver. Mais ou menos. O que? Deu mais ou menos mesmo. Não, é que isso é positivo. Parece que é positivo mesmo. Deu positivo, é mais ou menos. É positivo, é negativo. Não, calma aí. Pera. Deixa eu pôr a câmera aqui. Calma. Ô, Calma, você tá terminando? Tá me adeus. Tá me adeus. Barro? É mais ou menos. Calma aí. Calma. Calma. Deu positivo. Deixa eu mostrar. Pera aí. Calma. Calma, amor. Amor, eu vou mentir. Amor, eu vou mentir. Lu, ver a sua laçada me deu um terror. Só que eu ia te zoar. Ah, não. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O risquinho subiu, Sérgio. Eu tô brincando. Eu tô grávida. Ah, amor. O risquinho subiu. Você vai sair, vamos ver. Eu vou brincar, vamos ver. Que bonito, amor. É o que eu falei. Fala aqui, eu falei que você ia estar grávida. É o seu presente final de um ano, amorzinho. É o Natal, o ano, o aniversário. Mãe, eu tô grávida aqui. Calma, amor. Ai, eu tô semelha pra cá, gente. Aconteceu tanta coisa. Vocês não têm noção. Eu não mereço tudo. Eu tô muito feliz. Meu Deus do céu. Mãe, 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 mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Ai, meu Deus do céu. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe tem dois. Mãe, é porque eu tô grávida. Eu nem sei. Mãe, mãe. Eu não tô acreditando, juro Vai ser mulher, vai ser filho Não tô acreditando, vai ser terceiro filho Meu Deus do céu, Wilker, terceiro E o último O que é? Terceiro e último, gente, é o que eu espero Ai, amor, eu tô grávida mesmo Já pensou se fosse um gênerozinho? Será que eu faço o teste, pra ter certeza? Pra aquele outro Se não me jagam, você caga? Ai, gente do céu Nossa, ontem o Wilker falou pra mim assim É, você tá grávida mesmo Por quê? Eu falei, para com isso Não fala isso não, se depois eu fico triste Aí ele, você tá amor, eu sei que tá Né, mãe? Tinha certeza absoluta Mas, é claro Você falou pra mim A mulher, ontem, passou a mão na minha barriga Beijou e falou Você tem um nenenzinho aqui Aí eu falei, ah, não, é que pode parar Mentira A senhora chegar perto de nós é rir Depois de chegar perto de nós, obrigado Depois de chegar perto de nós, eu chorava Eu falei, oi, mãe O que que tá acontecendo? Ai, Jesus, eu ainda não acredito Deus é maravilhoso na minha vida mesmo Pera aí O que que deu o teste da mamãe? Pou vestido Pela dia que tem neném Vou ter mais um irmãozinho Deu pão vestido Gente, vou finalizar esse vídeo com vocês Ó, eu acho assim, pelas minhas contas Eu acho que a gente vai contar que a gente comprou a fazenda primeiro Como a gente pode falar assim, abertamente, né Então, gente E o segundo? Hoje a gente já acordou Com a notícia que a gente comprou uma fazenda Maiores sonhos da nossa vida Digamos assim, material, né A gente era um dia muito feliz, né Porque Eu acho assim que Tirando os dias que nossos filhos nasceram, né amor Acho que hoje foi um dia muito feliz Muito feliz mesmo pra gente Muita coisa boa, né Ao mesmo tempo É Aí eu fiz Já tava Eu e o que a gente tinha combinado ontem De fazer um teste De gravidez Hoje Aí a gente foi lá na cidade Eu comprei Só que Eu tinha certeza que ele ia negativo E o que eu já sabia que era positivo Porque ele Ele me conhece muito mais do que Eu mesma Ele ontem mesmo Ele abraçou minha barriga Beijou minha barriga e falou assim É amor, tem neném aí Eu tenho certeza Aí eu, ah não Pode parar e esquecer assunto Que depois não tem Eu vou chorar Aí ele falou Mas tem Eu sei que você tá grávida Você tá Você tá diferente É meu peito também, né Tava Enchou muito E aí O que você achou? Eu gostei Fiquei muito feliz Tava doidinho Já esperando Tinha três meses Tinha três meses Tava tentando E Deus me concedeu Agora Passar o ano novo Gravidinho É, né Deus deu o neném pra gente Porque eu já queria E o neném pra gente O neném tá sem roupas O neném da mamãe Ó, o azul é do João Ó, o azul é do João Ó, mostra lá pessoal Os dois testes que a mamãe fez E o Júlio quer que não quis assumir Mas na hora que eu tava chorando E ele tava gravando E ainda ele tava cheio lá Ele segurou Quando chorar Aí ele É muito bom ter esses neném Agora mais de um Já imaginou, né Um abraço E aí vai ter mais E aí vai ter que ter mais duas mães Se a gente tiver dois Nossa Dois filhos Não, amor E O que mais que eu queria falar? Eu acho assim Que vai ser a primeira gravidez Que o pessoal vai acompanhar Mesmo que nem Porque as gravidezes Do João e do Aninho Eu quase não gravava nada, né Eu ia falar Nós sempre não gravava É, porque no canal Eu era pequenininha Eu nem gravava muito E é isso, gente Vou finalizar o vídeo O que vocês acham? Homem ou mulher, Dana? Homem e mulher 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 E você, Jão? O Jão acha que é dois Não, mas foi só um Quero saber se quer homem ou mulher O que você acha que é? Homem Homem Isso que é o que? Menino Menino? Eu também Eu tô menino Uai, decide Menina Menina? Eu quero menino Vai ser um menino Vai ser um menino O papai fez um menino Né, filhote? O que você quer? Ai, gente Gente, eu tô muito... Opa Você quer o que? Mais um parto Meu amor Tá preparada? Gente, não vai poder dar carona mais pra ninguém Você tá preparada? Porque eu tô preparada Hoje eu acordei, gente, falando isso Ai amor, se eu tiver grávida, eu tô com medo do parto já Não foi? Tu falei? Aí você falou assim Não, eu fico pensando nisso não Mãe, mãe Agora a gente vai pegar A Aninha falou pra não bater Ai, deixa ele cavar A Aninha falou aqui assim, ó Aninha, não, eu vou pegar E é isso, gente Vou finalizar o vídeo com vocês por aqui Um beijo Agora eu sou Sara Kelly, mãe de três Vou ter que mudar o nome do canal Agora que eu lembrei E agora? Sara Kelly, mãe de dois E mais um E se for gêmeos? Mais dois Vou ter que mudar o nome do canal, gente É Gente, aí vocês vão confundir Gente, vocês vão confundir o nosso canal Você vai confundir o nosso canal Meu vídeo é bom Fica maravilhoso A gente vai ter três Um beijo, gente Espero que vocês tenham ficado felizes junto com a gente Hoje foi um dia muito especial Pra sempre ficar marcando a nossa memória, né amor? E é isso Beijo pra vocês e Tchau Fosstivo 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 Fosstivo